Para obter um objetivo, é fazer aquilo que precisa ser feito. De uma forma ou outra, é entrar em ação, é entrar em ação com regularidade, é se manter praticando, realizando. E quando a gente pensa em estética, saúde, claro que a gente quer conquistar esse resultado, mas a gente também quer sustentar o resultado. Afinal, eu vejo que é muito sofrido. Eu passei por isso, que é o tal do efeito sanfona. E aí eu penso numa estratégia de longo prazo, porque eu quero emagrecer, assim como eu já quis na minha vida. Eu vejo muitas mulheres querendo emagrecer, querendo melhorar a saúde, querendo melhorar a energia, ou até definir o corpo, ganhar massa muscular. Mas você quer por um tempo? Depois você quer voltar a ter o antigo resultado, que te trazia tanta insatisfação? Eu acredito que não, né? Então, de alguma forma, a gente quer conquistar esse resultado e sustentar. E aí, o que acontece, né? O processo. É importante a gente começar a gostar do processo. Assim é com o atleta também. Claro que ele adora subir no pódio, levantar o troféu, mas tem todo o bastidor. E nem sempre a gente vai estar motivado. Nem sempre a gente vai ter força de vontade. Por isso que a gente tem que aprender a fazer o que tem que ser feito. Não tem que ser feito. Então, vamos lá.